Eu parti de Araraquara, com destino pra Goiás. Quando eu vim da minha terra, travessei Minas Gerais, eu passei gambinas tristes, água dos ananás. Os olhos que lá me viram, de certo não me ver mais. Fiz a minha embarcação, lá na estação do Brás. Meu amor me procurava, notícias pelos jornais. Eu padeço, ela padece, padecemos dois iguais. Quem parte leva a saudade, pra quem fica é muito mais. Eu olhei para o horizonte, avistei certos sinais. Que as estrelas vão correndo, deixando raios pra trás. Eu te quis e nada te quero, cada vez querendo mais. O sagrado de outro amor, para mim não satisfaz. O meu peito é um retiro, onde meu suspiro vai. Meu coração é um coitelo, que do seu jardim não sai, que vive beijando a rosa. Onde que o sereno cai, adeus minha rosa branca, adeus para nunca mais. Por eu ter notícia de um bom cantador, e uma linda moça do nosso interior. Pediu que eu cantasse ou menos, por favor. Nem que fosse um verso dos mais inferior. Respondi pra ela, eu não sou professor. Tudo quanto eu canto tem pouco valor. Mas meus versos servem pra carmar a dor De um peito que sofre ingratidão de amor. Afinar de conta fiz os seus mandatos. Cantei um versinho muito bem cantado. Ela agradeceu com muitos agrados. Eu fiquei contente, fiquei obrigado. Cantei um versinho do cabelo ondeado. Ela também tinha o cabelo cacheado. Deu cinco suspiros e me chamou de um lado. Perguntou se eu era sorteiro ou casado. Por isso que eu digo que um rapaz sorteiro. A gozar a vida deve ser violeiro. Viaja embarcado sem gastar dinheiro. Se quer namorada tem até os mieiros. Entra no salão com os olhos mordeiros. Vou cantar sereno de dois companheiros. Na mais bonitinha bate um desespero. Da minha noite em diante tá no cativeiro. Menina, menina, você se apiriga. Peixe de bobagem, largue mão de intriga. Casar com violeiro é pra viver de trigo. Você se aborrece da própria cantiga. Pra largar não pode porque Deus castiga. Pois eu sou violeiro e não faz má que eu diga. Tome meus conselhos, avise suas amigas. Que toque de viola não enche a barriga. Eu falo a verdade não é intimação. Nas festas que eu pego a viola na mão. Canto alguma moda é por inclinação. Toco na turina responde o bordão. Dois peitos sereno dentro de um salão. Já vê as morena mudar de feição. Porque meus versinho dói no coração. Quem sofre nervosa. Que acontece companheiro? Morre de paixão.